Olá, demorou, mas aqui está o capítulo 7 da nossa fanfic Poliana Moça Fan, que dá continuidade à festa de 15 anos de Poliana que rolou lá no capítulo 6. Se não assistiu, vai lá primeiro na descrição e assista, hein? E o vídeo demorou porque simplesmente não teve o enganjamento necessário, ou seja, não teve compartilhamentos e nem curtidas o suficiente. Aí, como disse no começo, sem feedback os episódios irão demorar mesmo a sair, pois vou me dedicando a outros vídeos aqui no canal. Então se quer vídeos com mais frequências aqui, já sente o dedo no like e compartilhe muito esse capítulo aqui. Se inscreva também ativando o sininho para os próximos vídeos e simbora! Siga meus bons! Poliana aguardava João aparecer para que eles pudessem dançar, já que ele seria o seu primeiro par e, em seguida, ela dançaria com Eric. No entanto, o tempo se passou e ele não apareceu, o que deixou a aniversariante cada vez mais ansiosa. Eric chega em seguida. Ele então diz que se João não aparecesse, seria uma honra para ele dançar com ela a noite inteira. Poliana então diz que João jamais faria isso com ela e que se ele não aparecer, significa que algo grave aconteceu com ele. Ela então diz que vai procurá-lo e, claro, Eric se propõe a ajudá-la. Enquanto isso, ainda na festa, Roger estava despercebido pelos seus familiares. Ao entregar seu convite e adentrar pela casa de Pendleton, no entanto, o mar gabelô ficou desconfiado e os garotos resolveram ficar atentos aos movimentos do tio de Poliana. Ele pretendia desligar o sistema de segurança da mansão. Violeto conduzia pela casa através de uma escuta em seu ouvido, onde ela o guiava até os painéis. Roger estava perdido e perambulava como um louco pela mansão, evitando o andar principal onde estavam dando a festa, enquanto era espionado sem saber pelo clubinho. Poliana procurava por João com a ajuda de Kessia, Song, Luigi e Eric. Eles se dividiram para cobrir um espaço maior na mansão, enquanto Poliana tentava ligar, mas ninguém atendia. Poliana e Kessia procuravam pela ala norte, enquanto Luigi e Song procuravam pela área sul. Song e Luigi sempre se desentendiam. Ela tinha o temperamento forte, enquanto Luigi era mais calmo e mais lógico. Porém, dava para notar que Luigi ficava diferente perto da garota. Ele, que agora era bem mais confiante do que no passado, ficava totalmente atrapalhado perto dela, ao ponto de tropeçar e ficar com o rosto coladinho no dela, que por alguns segundos olhou intensamente no fundo dos olhos de Luigi de volta. Mas logo, lhe deu um empurrão e exclamou que ele era muito atrapalhado, que ele era tão desengonçado que não conseguia nem ao menos ficar de pé. Porém, Luigi notou que naquele momento em que ele caiu em cima dela, naquele breve momento tão próximos, algo aconteceu e ele tinha certeza que não foi apenas com ele. João e Helena tentam sair do quarto e gritar por ajuda. João se lamentava por ter deixado o celular sem bateria, e Helena dizia que não tinha levado o seu, o que era uma mentira. Ela então o chama para se sentar, para que ele pudesse se acalmar, pois logo alguém iria aparecer. João se senta e triste diz que aquela noite seria especial, pois após a dança, ele iria se declarar para Poliana. Helena se aproxima um pouco mais dele e diz que sente muito, que a culpa era dela por ter o chamado para conversar, e ele diz que isso não importava agora e que ela não deveria se culpar, pois ele tinha certeza que isso era coisa do Eric, para que ele não pudesse dançar com Poliana. Helena então diz que Poliana tem sorte por ter alguém tão especial e maravilhoso interessado nela. João então pergunta se ela achava Eric tudo isso, e ela então olhando firme para ele, diz que falava dele e não de Eric. João fica sem graça e agradece, e diz que Helena também era alguém muito legal, e que a partir daquele momento eles deveriam ser mais amigos. Enquanto isso, Eric vendo que Poliana não iria desistir de procurar João, destranca a porta do seu quarto, sem que João e Helena percebam. Poliana aparece e quase o flagra, mas ele diz que ia apenas checar o quarto dela e abre a porta. Lá dentro, Helena e João se abraçavam e Poliana vê tudo. Ela fica triste e apenas sai. João vai atrás e explica que era apenas um abraço de amigos, e ela diz que não era isso, que João a deixou e quase perdeu a dança para ficar com Helena. Ele explica sobre a porta e ela diz que estava aberta, mas que não era a hora de falarem sobre isso. João então diz que ela tem razão e a convida para dançarem. Roger finalmente encontrou o painel de segurança. Lá ele poderia desligar o sistema de proteção da casa e eles finalmente poderiam acessar o laboratório que pertencia ao pai de Pendleton. Walt Disney já esperava por uma das janelas a sua deixa para entrar na mansão. Porém, Roger não conseguia desativar o sistema de segurança e Violeta então diz que eles teriam que ir para o plano B. Roger deveria desligar toda a energia elétrica da mansão e Walt Disney entraria com o sistema desligado, roubaria e iria fugir antes da energia ser reativada. Roger confirma que vai fazer isso e Walt Disney diz pelo rádio que só espera seu sinal para agir. Finalmente, Poliana iria dançar em sua festa de 15 anos. Todos estavam de pé e felizes por ela, que se encontrava no centro do salão. João estende sua mão e a conduz para a dança. Luisa, Marcelo, Pendleton e todos ali presentes mais próximos de Poliana estavam emocionados com o momento e em ver a bela moça que a menina Poliana havia se transformado. Helena e Eric assistiam, claro, não muito contentes com isso. Poliana e João então começam a dança. Poliana diz para João que ele e Helena formariam um belo casal, que ela era uma pessoa legal e João logo a interrompe. Ele diz que ela está errada, que Helena era sim bonita e legal, mas que ele não conhecia alguém mais especial que Poliana. João então a chama de abestada e ela pergunta por quê. Ele diz que só ela não percebe que ele gostava muito dela. Ela diz que também gostava dele, mas ele responde, não, Poli, gosto de você muito mais do que uma simples amiga. Ela se assusta, mas fica sem palavras. Eles dançavam e não conseguiam tirar o olhar um do outro. Eles se aproximam cada vez mais e enquanto as luzes se apagam porque Roger desligou toda a energia da mansão, os dois nem percebem isso e se beijam. Pois é, pessoal, finalmente o primeiro beijo de Poliana aconteceu e foi com João. Agora curta e compartilhe bastante esse vídeo para o capítulo 8 de Poliana Moça Fã chegar bem rapidinho. O que acharam? E agora? O que esperam do próximo capítulo onde muitas coisas ainda vão acontecer nessa festa? Comentem embaixo que eu respondo muito. Esse vídeo vai ficar logo. Se Deus quiser... Tchau, 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 tchau. Obrigado.